Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, você vai pegar o o ouça, o 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 o. E depois a ver uma espécie de uma espelha mais forte. E depois, a gente vai ver na estes e mais forte. Então, ver, você vai ver a espelha agora. Então, 1, 2, 3! Então, vamos dizer a Shoubao, Shouma e Simai. Shoubao, Shouma e Simai. Ok, Shoubao, Shouma e Simai. Maravilha, ok? Ok, 1, 2, 3, go! Show Pai! Show Pai! Show Pau! Show Pai! O que é o Show Pau? O, uma outra. Focuse, focuse, para mais mais que a gente vai dizer. Ok, 1, 2, 3, go! Show Pau, Show Pai! Show Pau, Show Pai! Show Pai! Show Pai! Show Pau, Show Pai! Show Pai! Ok, 1, 2, 3, go! Show Pau! Ola, baano mong pangalan? O na pangalan mo na? Airampo! Sa Airampo é may girlfriend na? Opo! Ola! Ola, baano mo siya tatahilap? Ola, baano mo siya tatahilap? Ola, saan siya? Porte na. Maanil! Anong pangalan ni, anong tawag mo sa kanya? Hiii! Anong tawag mo sa kanya? Bebe, baby, baby girl? Ano pa? Wala! Ola, iso, vesi году na ba? Oto. O? Show Pau, Show Pai, Su Pai! Ano? Show Pai, Show Pai! Hahaha! Ahahahah! 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 Awa, baby, coi, shop! Ahahahah! Ahahahah! Louie? Ahah! Louie! Louie, você já tem? Ahahahah! Ok, Louie, você já está pronto! Shopping! Ahahahah! Diz ko, para que me raqa para o bata! E, boy! Ok, e, mga girls natin sa dulo, nagpa-practice na. Ok, so, e, boy, ano ba kayo yung boy? Maverick po. Maverick. Maverick? Maverick? Ay, nandang naman ang pangalan. Maverick, my girlfriend? Na. Alam, 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 dami dun? Alam! Ahahahah! Ahahahah! Bola! Uhah! Não é só um homem, não é só um homem. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Galing, Naomi, ah. 2, 3, go. Galing, ah. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 5, 2, 3, go. 9, 2, 4, go. E aí, matched spielen com o chanceng no chanceng no chanceng? E aí, peda aqui, e hug a coffee. Doi o chanceng no chanceng? Sí compete no chanceng no chanceng. 7, 2, 3, go. 5, 2, 3, go. 6, 3, go. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Eu sou cháy Eu sou cháy Você quer dizer o que você está falando? Fábio, mais? Fábio, você quer dizer o qual é? Fábio Você está falando de TG, certo? Não Fábio, Fábio Fábio Fábio, Fábio, Zuma e E. Go! O que é isso? Jansen, 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 Jansen. Jansen, 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 Jansen. Jansen, 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 Jansen. Pancet canton! Pancet canton! Pancet canton! Pancet canton! Pancet canton! Pancet canton! Ok! Ok. Então, vamos, vamos! Be ready! 1, 2, 3, GO! Chopau, Chomay, Chomay 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 2, 1 Chopau, Chomay Chomap 3 Chopau, Chomay Chimidono Pancet canton! Sechster canton! Pancet canton! Pancet canton! Pancet canton! Ok! X na po tayo! How are you? O que é? O que é? Tudo mudou. Tudo mudou? Ah, a hora do que você me lembra? 9. 9? Para que eu me bombarde. Ok, então, ok, ok! 1, 2, 3, GO! O que? O que? O que? O que? O que? O que? A gente não completa. Ok, go. 1, 2, 3, go. So pau, so mai, so mai. So pau, so mai, so mai. So pau, so mai, so mai. So mai, so mai. So mai, so mai. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 8, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10. 3, 3... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 2, 3, 4. Comem please, m seguinte, 7. 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que é? Não, não, não. Ah? Ah? Ok, então, estamos aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui. Ok? 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 Amém. Amém? Ai, tchau! Vamos, bebê! Show me a mano. Amém! Amém? Sim. Sim?